Então, minha dica inicial, na hora que vocês forem usar um monitor lá para verificar a informação que está sendo enviada, é pôr a representação hexadecimal. Acho que é a melhor maneira para ver os caracteres e não ter essa confusão. Porque, às vezes, você está enviando a resposta lá de um conversor AD, certo? Aí vamos supor lá que a resposta do conversor AD, o byte menos significativo, você tem uma tensão muito baixa lá. Então, ele está aqui, por exemplo. Aí, na hora que você envia isso, você está enxergando lá como ASCII, não aparece nada lá no monitor. Falei, não está nem funcionando. Está funcionando, né? Melhor enxergar ele lá na forma hexadecimal, que você vai ver a coisa variando. Em ASCII, você não vai ver nada, tá bom? Então, ASCII teria mais essa finalidade de representação desses caracteres, né? Que, muitas vezes, também na hora da comunicação, você quer representar um caractere. Voltando a falar aqui na comunicação UART. A gente tem, opcionalmente, a possibilidade aqui de configurar uma paridade, tá? Então, esse bit de paridade, ele já dá uma certa robustez ali na comunicação. Então, ele é acrescentado, destinado à detecção de erros. Se você tiver uma paridade par, né? Claro, né? Se você configurou aqui no seu transmissor, ele com paridade par, seu receptor também vai ter que estar configurado com paridade par. Aí, você tem que estar falando na mesma língua. Então, ele vai contar, né? Os bits da informação. Se for o número... Se a paridade for par, o número par de bits no estado 1. Se a paridade for ímpar, o número ímpar de bits no estado 1. Vamos ver o exemplo aqui. O caractere A lá. O caractere A do slide anterior, na cabela ASP, né? Com sete bits aqui. Ele é isso aqui, ó. Tá? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Com a paridade ímpar, né? Como a gente tem ali dois bits no estado 1. O bit de paridade também será 1. De forma que, no total, tem-se três bits em 1. Então, três bits em 1 é ímpar. Então, por isso que a paridade aqui acrescentada, né? Além dos sete bits na tabela ASP, foi 1. Beleza? Então, na hora que essa informação é enviada, e ela tem paridade 1, na hora que ela chega lá do outro lado, né? No receptor, ele vai realmente checar se eu tenho um número ímpar de bits em estado 1. Se não tiver, né? Indica que teve algum probleminha ali na hora de transmitir a informação, tá? Olha o exemplo aqui, né? Se, por acaso, algum bit aí inverteu, ao invés de zero, foi 1. Aí, na hora que chega isso lá no receptor, ele vai contar e vê, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, fala, opa, tem uma coisa errada. A paridade era ímpar, e eu não tenho um número ímpar de nível, de sinais em nível lógico 1, de bits em nível lógico 1. Então, o byte é inválido. Aí, ele gera uma mensagem de erro, né? O check sum é mais robusto ainda, né? Porque, geralmente, você tem uma operação matemática que você vai fazer entre vários bytes, né? No exemplo que eu dei lá do xbi mesmo, ele vai pegar... Vamos supor lá que você está mandando 4 bytes. 3 bytes. E aqui, o último é o check sum, né? Então, ele tem uma regrinha lá, né? Que ele fala assim, você vai pegar FF e subtrair, tá? Da soma desses bytes aqui, ó. Só que aí, você vai pegar o resultado da soma só a parte. Como se você fizesse um cache aqui para o inteiro 8, ó. E vai somar byte 1 mais byte 2 mais byte 3. Essa é a regra. A paridade ela é pouco robusta. Olha só para você ver. Se você inverter um bit aqui, beleza, né? Detectou. Agora, se o erro for em 2, aí ele caiu na paridade ímpar. E ele vai achar que a mensagem está certa. Entendeu? Então, assim, é bom. Já é alguma coisa, né? Mas aí, um check sum aqui, ó. Ele que vai te garantir, né? Com mais qualidade ali que a informação não foi corrompida. E aí, você tem que olhar qual é a regra, né? Do check sum. Tá? Essa aqui que eu estou lembrando de cabeça que é lá para o XB. Ele soma todos os bytes. Pega só a parte, o resultado, a resposta só da parte inteira, né? A parte menos significativa, desculpa, né? Do byte menos significativo. E pega FF e subtrai. Então, ele faz isso. Na hora que você monta o seu pacote para enviar de um XB para o outro, você já tem que montar o pacote e também calcular o check sum no transmissor. Se você calculou errado, o XB ignora aquela informação que chegou na UART dele. calculou certinho, aí ele vai enviar aquele pacote, ele vai ver o tipo de mensagem que é que você está querendo enviar para o destinatário lá. O destinatário, na hora que recebe, ele faz essa conferência também de check sum. E no seu código, você também pode conferir, né? Na hora que chegou o seu pacote, só que o XB já faz isso para um nível, na camada via hardware lá, ele já faz essa checagem, né? Na hora que ele chega também no seu código, você pode recalcular isso para confrontar. Mas isso aí já estaria garantido ali pela própria plataforma. A gente pode implementar na hora de fazer lá mais informações, né? A gente pode, por exemplo, colocar um byte para falar que sempre que esse byte chegou lá no destino, no caso, um supervisório. Esse primeiro byte significa que tem o início da mensagem, tá? A gente pode pôr mais um byte para indicar qual que é o tamanho da mensagem. Ela vai ter quantos bytes? Vai ter um, dois, três, quatro? É uma maneira. Ou então, a gente pode também trabalhar com tamanho fixo, né? Apesar que aí você desperdiça muito processamento quando você quer enviar uma informação menor, né? Mas a sugestão inicial era essa, né? Tem um byte de início, uma de tamanho, aí vem sua informação. Vamos supor que a gente vai trabalhar com quatro bytes fixos de envio, né? E aí a gente pode enviar uma regrinha aqui do check sum. Essa implementação do bit aqui de paridade também, ela é via hardware. A gente não faz nada, não. Então, se você configurou bit paridade ímpar no transmissor e de paridade ímpar no receptor, ele já está fazendo essa checagem. E aí vocês vão ver lá que no registrador lá da UART, ou nos registradores de configuração da UART, vai ter um bit que vai te indicar se a mensagem chegou ok ou se teve erro. Aí se teve erro, você pode testar esse bit e pedir para reenviar algo do tipo ou desconsiderar, né? Simplesmente, aquela informação. Tá? Tá? Se for o próprio protocolo, o próprio padrão, eu acho que ele já tem esse possibilidade só do bit de paridade. Aí ele vai ter um registrador que vai te indicar se a informação teve erro ou não. E aí é tudo via hardware, né? Você só testa o bit lá do registrador para saber se teve erro ou não. o remetente não sabe. Essas regras aí todas você tem que criar. Agora o XB sabe, porque ele já tem uma camada para isso, sabe? Ele envia a informação e aí via hardware ele já devolve a informação. Assim, você vê? Ele já tem essa regra. Vamos supor que você tem um microcontrolador com o XB aqui, ó. E isso eu estou falando só da camada 802, 15, 4. Só da camada, a primeira camada dele. Nem estou falando de protocolo ZigBee nem de Gmesh nem de nada, né? Você liga ele assim no meu controlador e aqui liga em outro. Na hora que se você montar um padrão montar um frame aqui para esse XB dizendo que você quer escrever na serial lá do segundo XB, né? Na hora que você monta esse frame direitinho ele vai ter um código vai ter um byte nisso um checksum na hora que você monta ele para enviar automaticamente ele já te responde aqui, ó. Dizendo se a mensagem chegou lá se teve sucesso ou não se o de lá respondeu então você já tem uma série de informações inclusive a potência do sinal. Esse de cá vai na hora que ele vai te passar a informação que veio do outro para o pique ele vai falar qual a potência do sinal recebido além da informação falar qual o tipo de informação e tudo e passa para o pique. Esse da esquerda manda a mensagem o frame e ele tem logo em seguida um frame de confirmação se a mensagem foi entregue. Nesse que chegou a informação no pacote tem um byte que fala a potência em BB do sinal recebido. Então aí já é coisa do protocolo, né? Mas o que está por trás disso, né? Aqui, ó é o art, né? Aqui é o art. Mas aí tem um protocolo. Aí nesse meio de campo aqui, ó nessa interface você pode configurar a paridade você tem que configurar nos dois. É coisa de hardware, né? Byte a byte. Então a gente tem que ter isso em mente. Por isso que é bom usar uma regrinha depois vou incentivar vocês aí na próxima aula para ver se a gente implementa lá o Modbus, né? Que é a lente mais usada na indústria já tem uma regra legal, né? Que já garante que a conversa seja bem estabelecida. Então vamos para frente aqui. Então aqui está o exemplo, gente de uma transmissão do carácter A que eu peguei aqui de exemplo, né? Aqui eu configurei paridade ímpar tem dois stop bits. Então a via lá o start bit aqui é obrigatório, né? Então a via lá do TX ela fica sempre o nivológico alto, tá? Na hora que ela abaixa quer dizer que a coisa iniciou. Aí o receptor já sabe, né? Se a via abaixou por um determinado intervalo de tempo aqui ele sabe ou vai vir informação. Depois desse intervalo de tempo, né? Que é tudo fixo aqui, né? Mais ou menos aí vem o bit menos significativo até o bit mais significativo os oito bits aqui, o dado o byte que você enviou e aí o receptor já está configurado também, né? Para esperar esses dois stop bits aqui a partir daqui a linha também fica nível lógico alto esperando o próximo, tá? Então se quisesse mandar já uma próxima informação enfileirada aqui aí já vinha aqui de novo o start bit e a informação o outro o próximo byte tá? Então a nível de hardware está acontecendo isso é e o bit de paridade no caso aqui pro caso aqui gente vocês estão vendo que minha informação vocês estão vendo que a tabela ASCII pessoal ela é codificada lá com 127 bits, né? E o bit desculpa, né? com 127 possibilidades ela é codificada com 7 bits não sei se vocês atentaram a isso então na verdade apesar de eu estar enviando sempre um byte aqui de byte a byte se eu estou usando o padrão da tabela ASCII esse bit aqui ele é opcionalmente configurado o bit extra é configurado ali opcionalmente como paridade ou não tá? Então quando não há dados sendo transmitidos a linha tecnológica 1 como adiantei a paridade por padrão ela é sem paridade tá? Normalmente se usa um ou dois stop bits isso aí é configurável né? E mas aí o que é mais importante configurou no transmissor tem que ser a mesma configuração do receptor a quantidade de bits na informação transmitida também pode variar de 5 a 8 bits lá no total então o importante é configurar a mesma regrinha né? para quem envia e para quem recebe mais um exemplo aqui de transmissão de um caractere aqui eu já estou colocando três stop bits né? Mas na hora que a gente for montar lá nos televisores a gente vai ver as opções lá que o próprio componente lá do estúdio dá para a gente né? Ou na hora que a gente abrir aqui um terminal um monitor né? de serial para a gente ver a informação tramitando vamos ver lá o que que vem de padrão o que que vem por padrão quantos stop bits a paridade né? eu lembro que não é configurar ela vem desligada daqui a pouco isso aqui fica mais mais claro para a gente então é mais do mesmo aqui que eu estava dizendo para vocês né? o receptor reconhece a borda de descida lá do start bit e sincroniza o seu clock né? para ele realmente pegar aqui bit a bit né? isso aqui tem uma base de tempo fixa né? a gente vai configurar lá qual que seria a taxa de transmissão tem que ser a mesma também né? tem uma pequena tolerância mas tem que ser a mesma lá do do transmissor para o receptor né? por padrão vem lá 9600 BPS bits por segundo tá? então olha só é uma transmissão lenta né? 9600 bits por segundo então cada bit demora ali ó 0,1 milissegundo para ser transmitido tá? então em muitas aplicações o gargalo pode ser a própria comunicação serial tá? não adianta você estar lá com 40 MHz né? lá no meio controlador e com a comunicação serial aqui de 9600 bits por segundo bem lento aumenta o risco de falha na mensagem a gente já fez até um projeto lá é o laboratório da medicina lá com o Rodolfo né? o orientador dele ainda sou de uma instrumentação lá para um manequim né? para fazer simulação de ressuscitação lá é cardiopulmonar e aí a gente e aí como ele tem que fazer a leitura de vários sensores e colocar isso em tempo real para o supervisório ele estava usando o Arduino tá usando o Arduino ele subiu isso aqui né? o indicado depois a gente vai olhar direito não me lembro de cabeça mas é algo é em torno aqui de 100 né? KBPS o máximo né? 115 né? se não falo memória 115 é o máximo tá? mas lá a gente chegou a implementar lá 2 megabits por segundo só que aí é o risco que se corre né? de ter perda de choque de pacote aí começar a ter perda de informação aí você tem que caprichar no no seu protocolo ali né? de checagem das informações ele até usou um no algoritmo ele usou lá um escalonador de tempo real também pra garantir que a tarefa fosse executada aqui sempre com a mesma sempre no mesmo intervalo de tempo é a coisa que funcionou bem tá? pra mim foi até uma surpresa na época porque eu tava achando que o limite era o 115 né? porque é o que vem aí nos softwares né? na hora que a gente vai configurar aí o tempo começa a ficar crítico né? então o Rodolfo conseguiu contornar isso lá usando um schedule leis de tempo real lá no no próprio Arduino e no Visual Studio eu não sei dizer se ele usou também é o conceito lá de tempo real que dá também pra fazer certamente deve ter usado pra fazer a recepção e o envio né? tá? mas aí começa a ficar crítico eu sei que quando você começa né? fugir muito aqui do dessa velocidade né? aumentar demais aí a coisa começa a ficar crítico aí o cuidado tem que ser redobrado aqui entrando pessoal alguns detalhes eu posso fazer é muito comum ter o padrão RS-232 antes vinha nos computadores antigos agora não vem mais mas você tem na indústria ainda tem o padrão RS-232 então meio físico e elétrico e como eu adiantei a gente consegue facilmente pegar o nosso controlador e converter o ART né? pra RS-232 pra RS-2485 tá? consegue facilmente né? com pouca um pouco hardware extra fazer essa conversão tá? então esses padrões aqui físicos e elétricos né? e ele já garanta aí uma uma série de vantagens aí pra nossa rede tá? aqui por enquanto né? o RS-232 ainda é ponto a ponto igual é lá no micontrolador né? se não adianta você cair na bobeira de querer fazer isso aqui não vai funcionar não né? ah, eu quero comunicar com quero fazer comunicação com 3000 controlador né? aí não adianta você pegar e vir e fazer isso aqui não que vai dar errado né? não vai funcionar não então a gente já tem que né? aqui o mais fácil era usar i2c né? já tá preparada pra fazer essa redezinha aqui com mais mestre escravo né? com mais positivo o ART é ponto a ponto tá? então a RS-232 aqui ainda é ponto a ponto também daqui a pouco eu mostro pra vocês uma que já dá pra fazer uma rede né? então pessoal já é tudo padronizado né? já tem até a indicação dos conectores que devem ser usados né? o que que é ligado em cada pino aqui do conector tá? tem alguns outros bits ali de controle né? pra saber se a mensagem está pronto pra receber pronto pra enviar então o protocolo ganha mais funcionalidades e mais robustez digamos assim o nível lógico de tensão ele ao invés de ser 0 a 5 lá na UART que é lógica TTL né? geralmente 0 a 5 que a gente energiza no controlador aqui a gente tem um nível de tensão de menos 15 a 15 né? então de menos 15 a menos 3 é nível lógico 1 de 3 volts até 15 volts é um nível lógico 0 e de menos 3 a 3 é aquela região indefinida valores típicos de trabalhar 12 e menos 12 tá? e aí opera com tensão referenciada ao terra tá? vocês vão ver que ele não é não pega diferencial né? o sinal lá no final não ele ainda pega a transmissão referenciada ao terra né? isso aqui é a característica que a gente chama lá em às vezes de single-ended então além de TX e RX você tem que mandar um sinal de terra comum às duas máquinas senão não funciona tá? os dois dispositivos né? tem um mi-controlador aqui e um PLC lá né? você tem que aterrar os dois aqui pra essa comunicação funcionar tá? então é mais barato a gente tem um menor número de condutores por quê? eu tenho N sinais eu preciso de N mais um fios o mais um é o terra tá? qual que é o problema disso, né? olha aqui a taxa máxima né? pra essa distância máxima aqui de mais ou menos 30 metros já é razoável né? é 115 KBPS a taxa máxima por quê? você começa a ter problemas aqui de queda de tensão ao longo do fio né? segundo a lei de Ohm né? R igual a Rho L sobre S faz seu fio lá muito longo a partir de 30 metros depende da qualidade do cabo né? você começa a ter queda de tensão você trabalha com 12 mas na verdade já começa a baixar demais e aí você não começa você já não tem a informação chegando do outro lado né? e é suscetível a ruído né? a interferências aqui você tem um campo magnético aqui ó uma variação de campo magnético ali sobre aqueles condutores né? aí você tem uma tensão induzida ali aí a coisa pode somar ou subtrair dependendo aí do sentido você tem também problema aí né? de perda de sinal principalmente isso aqui é uma transmissão uma distância maior tá? então depois eu quero que vocês assistam um vídeo lá que eu deixei lá na plataforma Moodle que vai falar exatamente sobre a vantagem né? de sair de uma de um padrão assim que usa single end pro outro que é diferencial lá com pá traçado tá? vamos chegar lá daqui a pouco então pra fazer a conversão pessoal o ART pra R232 muito comum a gente usar esse CI aqui o CI Max 232 é pra fazer lá é um chip só com alguns capacitores e o mais legal né? ele já cria as tensões de menos 12 mais 12 ela gera tudo via hardware internamente sem precisar de alimentação externa de 12 volts ou de menos 12 não precisa de uma fonte simétrica pra ele funcionar você vai injetar seu sinal TX e RX né? TTL vai alimentar ele com 5 volts e ele vai gerar saídas com menos 12 e mais 12 então é mão na roda né? lá dentro ele já tem um inversorzinho pra gerar essa tensão maior tá? então fica bem fácil você compra o inversor pronto também é só um CI né? barato e simples aqui de ser usado e aqui a gente já tem uma tecnologia melhor né? que é ao invés de ser single-ended a gente tem aqui o par né? com a tensão diferencial pra fazer a transmissão e recepção é o que é usado lá na internet né? no cabo de par traçado lá eu coloquei pra vocês bem legal o videozinho queria que vocês assistissem lá é então você tem aqui agora um transmissor um receptor você vai enviar isso aqui com o fio traçado né? e aí o que você envia isso aqui vocês tem que entender gente que eu tô precisando de mais mais vias pra enviar o mesmo sinal eu só tô enviando uma informação aqui é um cabo isso aqui é o tx aí você vai ter um tx mais e um tx menos certo? aí aqui você tem um rx mais rx menos a informação chega ali do outro lado pela diferença de potencial entre rx mais e rx menos ela é enviado tudo que é enviado aqui no tx mais ele vai espelhado no tx menos tá? então você não tem mais você não precisa mais de um um sinal de terra comum aqui entre os dois positivos né? você vai pegar aquela informação lá do outro lado pela diferença de potencial entre essas duas vias tá? fica mais caro né? você vai gastar mais condutores né? são n sinais dois n fios tá? só que a imunidade contra ruído disso aqui é outra história tá? se você tem um campo magnético variável aqui né? que fosse induzir uma tensão naquele pá traçado vamos supor assim ó pode eu tocar aqui pra não bacalhar meu desenho então aqui ó vamos supor que você tem uma variação de campo magnético ali né? não induzir variação de campo magnético induziria uma tensão naqueles fios né? aí era um problema né? o exemplo anterior aqui isso é um problema aqui já não já não é tanto né? porque agora é dá pra fazer até matematicamente né? se mesmo que seja induzido uma tensão positiva ou negativa ali né? como você tá medindo a diferença aqui no final essa tensão induzida ela é anulada tá? porque você tá pegando a diferença ela seria induzida nos dois fios né? e também ele é traçado pra que essa interferência aconteça de forma mais igual entre os fios né? mas a indicação também é que os fios sejam o mais idêntico possível pra fazer a trança ali entre eles tá? então depois dá uma olhada no vídeo lá que tá muito bem explicado né? essa curiosidade aí e aí o que acontece ó lá dos 30 metros né? que a gente tinha aqui na RS-232 tá? o mesmo padrão de tensão aqui a gente já consegue 1200 metros aumenta muito né? por conta dessa essa outra tecnologia que é usada tá? é mais imune ao cross-talk né? a questão de ter um sinal você tem um sinal em uma via aí ele aparece na outra né? por quê? o sinal aqui a transmissão ela é digital você tem uma variação abrupta ali de tensão e de corrente né? então variação abrupta de corrente e variação abrupta de campo magnético também né? então você tem um campo magnético relacionado aqui né? na hora de fazer a transmissão então se você tem uma variação de campo magnético aqui nessa outra via você vai estar induzindo um sinal aqui também nessa outra via tá? então é já o já esse tipo aqui de comunicação diferencial né? você tem isso aí totalmente minimizado né? você manda os sinais ali de forma espelhada né? tudo que você manda num sinal num cabinho no mar você manda ele invertido no menos né? isso aí dá mais robustez ali a transmissão tá? e como você tem essa robustez maior você também tem uma taxa máxima aqui de velocidade bem maior né? 10 megabits por segundo tá? não tem mais o problema da queda de tensão né? então é uma vantagem muito grande principalmente relacionada aqui à distância tá? o padrão aqui não vai definir conector não e a mais usada aí né? que é a R2485 esse padrão físico aqui elétrico né? o protocolo que a gente usa muito aí em cima é o Modbus RTU tá? a gente pode falar disso na aula seguinte na hora que a gente começar a fazer falar do supervisório né? então na área industrial aí é o é o protocolo mais usado né? então ele é semelhante ao que a gente tinha acabado de falar do RS422 mas ele tem Drive 3-State esse Drive 3-State ele aumenta a impedância do dispositivo que tá na rede mas não tá conversando então isso aí garante ainda mais ainda uma qualidade ali na transmissão do sinal né? porque um dispositivo com impedância alta ali na na rede é como se ele não tivesse lá né? então ele causa menos interferência pros outros que tão conversando naquele momento tá? então com isso você consegue adicionar mais dispositivos na sua rede e ainda conseguir transmissões com distâncias maiores tá? então você tem topologia de rede multiponto né? a gente usa aqui o mestre escravo geralmente principalmente ali no modbus até 32 dispositivos taxa de 10 megabits por segundo né? e aqui estão alguns CIs né? usados pra fazer essa conversão tá? aqui o detalhe do drive 3-state então a 485 né? olha uma um exemplo aqui né? de um dispositivo mestre comunicando lá com os escravos né? então a gente podia fazer né? algo do tipo né? ter lá um computador como mestre conversando ali com um versor de frequência com um micro controlador e por aí vai né? ou um PLC ali no lugar do computador ou todos dois juntos a questão do mestre escravo acho que vou passar tempo um pouquinho rápido acho que novidade pra ninguém né? qual que é a ideia né? o mestre tem a atenção de todos os escravos os escravos não conversam entre si né? e o mestre toma a iniciativa da comunicação o escravo só responde ao mestre então o mestre fica ciclicamente interrogando um por um né? os escravos que respondem com seus dados se possuírem tá? é uma boa solução pra poucos dispositivos baixo tráfego onde a velocidade não é crítica então né? uma topologia bastante usada principalmente lá no junto com o padrão RS485 lá no com o protocolo Modbus e aqui uma geral né? do que a gente falou aqui agora a gente falou da RS232 422 e 485 então o que que é ponto a ponto só? só o RS232 ponto a ponto né? define até aquele conector DB9 lá né? e já o RS422 já permite topologia mestre-escravo né? aqui é single-ended depende de um terra o tipo de transmissão aqui já é linha balanceada diferencial né? pela diferença de tensão o controle de tristeza na linha RS232 não tem da 422 opcional e da 485 tem né? comprimento máximo 30 metros 1200 né? vocês vão achar também um pouco mais do que 1200 aí né? na literatura unicatálogos né? pra RS485 né? depende gente da taxa de transmissão depende da qualidade do cabo tá? então mas o recomendado gira em torno de 1200 taxa de transmissão também a recomendação é essa aqui né? até 115 pra 232 10 megabits por segundo 422 10 485 e aqui o número de dispositivos aumenta né? pra 485 por causa dos drives pre-state né? aqui é ponto a ponto aqui até 10 dispositivos e aqui 32 ou até ou até mais né? mas claro né? depende ali de outros fatores a qualidade dos dispositivos a distância da rede o número de dispositivos entra nessa conta aqui também com certeza o número de dispositivos a gente tem que ver